E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, hoje eu tô aqui numa loja, tá ligado? Uma loja galera, que vende tipo assim, muita coisa, sabe? E eu trouxe o Eduardo aqui junto comigo, gostei da máscara hein Eduardo, parece ser do Velho Oeste? Roubei do Jack essa máscara aqui. Cê era? Cê era o quê? Era a gravata que veio do Pet Shop. Nossa Eduardo, cê tá com a criatividade a milhão hein? Olha isso mano, o Eduardo veio junto comigo aqui com a sua máscara super foda, pra ajudar eu a escolher uma coisa que eu tô querendo comprar galera. Eu tô querendo comprar um barco, já tem um tempo, tá ligado? Eu ia comprar um barco, um barco foda, um barco, como se diz, um barco de rico, uma lancha, fala lancha? Não, uma lancha. Fala lancha, um barco de pescador, não sei, sabe? Mas eu resolvi fazer um teste antes, que é comprar um barco um pouco mais simples pra gente testar. A Camila também veio junto e ela vai me ajudar a escolher ali o tal barco, porque eu não sei se o Eduardo vai conseguir me ajudar, eu trouxe os dois aqui ó, pra me ajudar. Cê tem coragem de andar no barquinho comigo, qualquer coisa? Ah, eu tenho. Cê tem? Cê é louco da cabeça, mas eu tenho eu acho. Ah, então não, aí eu já, aí sim, aí eu tô animado, tá ligado? Eu sou especialista em barco. Já andou de barco antes? Nunca. Nem eu, mano, nem eu. Então, galera, vamos entrar aqui nessa loja, vamos ver se a gente encontra um barco, tá ligado? Eu nunca tive um barco, um bote, coisa do tipo, então eu acredito que vai ser bem legal. Nessa loja aqui, mano, vende de tudo, tá ligado? De tudo mesmo. Tem ali ó, cesta de basquete, tem aqui barraca pra acampar. Mano, tem um monte de coisa e eu preciso encontrar aqui agora meu barco, mano. Será que a gente vai encontrar um barco novo pra nós aqui? Vamos dar uma revirada aqui, vamos dar uma volta, vamos ver o que nós encontramos. Bora lá. Só não sei aonde que vai ter, mano. Aqui tem bicicleta. Isso aqui é bike de Downhill, Eduardo? Não, isso aqui é pra caminhar na cidade. Acho que aqui não tem bike de Downhill, não. Não? E essa aqui? Olha isso aqui, Eduardo, o que você não compra pra você? Acho que nós tá precisando de uma bike. Olha isso aqui, Eduardo. Essa aqui é aquela decisão antiga, mas eu não gosto. Até pra tentar ter lados interesseiro com uma bike dessa, velho. Parece a bike da minha avó, não parece? Da minha avó. Tem que ser a daquela ali, ó. Qual? Aquela pequenininha ali. Aquela pequenininha lá. Aquela verdinha ali. Aquela verdinha ali? É? É, não sei não, hein. Tem várias bikes aqui, tá ligado? Mas vamos procurar aqui o principal ponto que a gente tá procurando, que é o barco. Eu tô atrás do barco. Tem patins, mano. Meu sonho era aprender a andar de patins, mas eu nunca consegui, sabia? Mano, eu já tentei andar. Eu já tentei andar, hein, mano? Eu nunca consegui, velho. Será, galera, que eu devia fazer um vídeo tentando aprender a andar de patins? Eu acho que vocês vão falar que não, né? Eu também acho que não, porque, mano, eu já vi pessoa levar cada tomba tentando aprender aquilo ali. Que não é brincadeira, não, mano. Ó, suporte aqui, Eduardo, ó, pra nós que fica aí andando com aquele carrinho do Batman. Oxi, tá caindo? Eu acho que eu tô precisando da joelhinha dessa aí mesmo, hein? É, acho que tá mesmo, hein, mano? Se você tivesse com uma dessa, não tinha acontecido isso aí. Né? É verdade, isso aqui protege pra caramba. Mano, legal isso aqui, mano, essa proteção aqui, hein, velho. Mas não vamos perder o foco, mano, não vamos perder o foco. Vamos comprar... Eita puta, até eu, mano. Pô, pra que isso aqui, mano? É pra trollar, não é possível, mano. Ó, tem até um patinete aqui, ó. Esse aqui combina com você, Camila. Esse aqui é patinete profissional. Aqui, ó, de menina, sozinha. E eu acho que é aqui que tem o que nós tá procurando. Nossa, acho que eu já achei. Não é tênis, tá ligado? É um parco. Mano, puta pega, velho. Aqui, mano, que intenção desse. Não, iniciante aonde? É, iniciante. Ó o preço. Não, galera, 2.600. Eu vou mandar o papo pra vocês. Eu e o Eduardo, nós tava pesquisando esses dias, uma lancha pequena, tá ligado? E a gente encontrou uma lancha pequena que carrega sete pessoas com motor e volante. Você guia no volante, tá ligado? Por cinco mil reais, mano. Então eu não sei se compensa pagar tudo isso num barquinho desse, tá ligado? Mano, é complicado. Peraí, deve ter algum, mano. Vamos procurar aqui. Eu vou precisar de colete também, então vou pegar aqui, ó, um colete vermelho. Não sei se esse é o tamanho, mas já a gente vê. Pega aqui um colete vermelho, leva ele pra mim. E um verde aqui também. Nossa, esse verde aqui é de criança, né, não? É, não vai precisar trocar o tamanho. E o barco, mano, eu acho que, tipo assim, que não precisa ser um desses. Tem que ser um barco inflável, galera, é melhor. Esse aqui parece ser inflável, mas esse aqui, ó, é daqueles de... É, esse aqui é pra descer rio, né, pra descer com ranteza. Você tá maluco, eu não quero fazer isso aí não, eu quero viver, mano. O máximo que eu vou ter que comprar, acho que é um remo desse, ó. Que bom que dá até pra se proteger caso alguém queira brigar na rua, né? Encontra algum... Encontra algum invejoso do bote e já dá um desse aí na orelha dele. Mike, pra quebrar, Mike. Agora eu consegui segurar essa maizinha aí. Vambora, vambora. Mano, onde será que tá os botes infláveis desse negócio aqui? Galera, tem muita coisa, mano. Tem uns macarrão, tem boia pra piscina. Parece que eu tô me sentindo no Paraguai, tá ligado? Onde você compra tudo, sabe? Guaíra, mais ou menos. Então, tipo isso, mano. Ó, tem uma pranchinha. Se tem pranchinha, talvez tenha o barco, mano. Mano, tô perdidinho, velho. Tô perdidinho, tá ligado? Vamos ver aqui, a gente encontra. E eu quero testar ele ainda hoje, se der certo. Então, vamos continuar aqui. A busca. Em busca do nosso barco novo. É, galera. Só porque eu falei tanto, mano. Não tinha um barco menor. Só tinha aqueles grandão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou numa loja que vende barco, jet ski, vende tudo isso. E provavelmente, a gente pode encontrar lá. Aqui tinha o colete, tinha o remo. Porém, só tinha o barco grande. Aquele barco não cabe nem na piscina de casa. Sem na cabeça, na piscina eu até levava, mano. Pra dar uma brincada, tá ligado? Marca a piscina aquele lado. Não, marca a piscina. Não dá, não, mano. Não dá, não dá, não. Não dá. Então, galera. Não vou desistir. Vamos continuar a busca atrás do nosso barco. Hoje, a gente vai encontrar ele. Cheguei aqui onde pode ter o botezinho, mano. E já dá vontade de comprar logo um jet ski, tá ligado? Ah, eu acho que você devia comprar um, hein? Mano, o banco não deixa, velho. Esses bancos aí, ó. Não passa nada, tá ligado? Esse aqui é o de manobra, né? Esse é o bravo. Não é igual o do Reginaldo Garcia? É igualzinho. É? Esse aqui mesmo, né? Eu gostaria de um desse aqui, ó. Que daí eu consigo levar alguém na garupa, trolar as minas. Se eu não me engano, esse aqui é turbo, velho. Esse aqui é turbo? Esse aqui é o GTR, ó. Dos jet ski, ó. É, esse é o bravo. É, galera, não tem aqui. Vamos continuar as buscas, mano. Esse bote vai ter que valer muito a pena. Porque, mano, tá difícil encontrar o bicho, hein? Fala aí, na hora que vai encontrar... Duas lojas já, né? Na hora que não encontrar, a Camila vai atravessar o lago sozinha nele. Na hora que você compre, eu vou roubar esse bairro, vou pular lá no bairro. Não vai sair mais de cima. Mano, se tivesse aqui, eu já ia testar logo ali naquela piscina ali, tá ligado? Tá, mesmo. Ah, não tava nem aí, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar na procura. Caramba, estaciona certinho. Aí sim, hein? E agora, a próxima parada vai ser lá no shopping. 6D, mano. Que loucura, que doideira. Chegamos aqui no shopping e a busca pelo bote continua, moleque. Será que nós vamos encontrar dessa vez? Vamos fazer o seguinte, vou mandar tudo aqui. Se eu encontrar, eu termino o vídeo. Se eu não encontrar, eu deleto o vídeo que já era. É isso. Vamos procurar aqui, ó. Tem tudo o shopping aqui, ó, pra nós procurar. Boa sorte pra nós. Sua máscara tá ótima. Ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha de usar essa máscara. Eu não sei porquê, mano. Sabe por que ele pegou uma cueca do Jack ali, tá ligado? Colocou na cara, mano. Matos, a sua é do Jack também. É, mas a minha é uma máscara. A minha não é a cueca do Jack não, filho. A sua, hein? Gravata. Situação, a minha aqui terminou a máscara aqui. Galera, depois de muito trabalho, conseguimos e encontramos o nosso bote. E uma grande novidade que eu tenho pra contar pra vocês. O bote que eu comprei é o mini banana boat. Você já viu o banana boat? Que é aquele, tipo, uma boia em forma de banana que é amarrado em um barco. Então, eu comprei um, só que um pouco menor, mano. Dá pra gente fazer, tipo, muita coisa. E agora chegou o grande momento da gente inaugurar ele aqui na piscina de casa. Faz muito tempo já que eu quero comprar um barco, um bote, pra gente tá se divertindo. E esse momento chegou agora. Eduardo, traz aqui pra nós, Eduardo. Eduardo, o nosso novo mini bote aqui de casa. O nosso novo mini banana boat. E lá vem eles. Com o nosso novo bote. Bravo. O mini banana boat. Mano, eu vou chamar ele de Jet Bob. Justamente porque tá aqui, né? Jet Bob, então, acho que nada mais que justo, né? Fala aí, o que você achou dele? Ah, eu gostei, hein? Normalmente isso aqui eu só vejo na praia. Na praia que você achou, Camis? Eu amei, hein? Gostou? Tô ansioso pra usar isso aí. A Camis vai ajudar a gente a estriar descendo do escorregador com ele, hein, Camis? É, mano. Será que dá certo? Mano, eu não sei se dá certo, tá ligado? Mas vamos fazer um teste aqui breve na piscina, tá ligado? Vamos fazer um teste breve aqui na piscina. Ixi, suave. Mais ou menos. Mais ou menos, mano. Nossa, imagina isso aí. Opa, me parece muito que vai cair, mano. Ah, acho que não cai não, hein, Mãe? Eu não sei não se não cai sim, hein? Parece assim. Hã? Parece meio que vai tombar de lado, mano. Puxei eu aqui pra... Oi, engraçado, hein? Meu Deus, mano. Agora eu quero fazer o seguinte, velho. Eu quero ver lá de cima pra cair aqui na piscina. Porque tem até uma corda aqui, ó, pra segurar, tá ligado? Dá pra descer a milhão. Você tem coragem, então, Camila, de fazer o teste? Ah, e se alguém for comigo? Não, tem que... Só uma. Sozinha tem que ir. Vai alguém com ela lá em cima só. Pode ser? Pode, vai. Pode. Ela falou um pode tão segura, né? Tá beleza então, mano. Vou sair daqui agora. Eu só quero saber como que eu saio daqui, tá ligado? Ah, já dá um mergulho, tá calor. Tem que molhar aqui, tá bem que eu tô com um shortinho aqui de pular cerca, shortinho de academia, que tá no meio da perna, mano. Não molha nada. Sobe aí. Ah, eu tô com medo. Que a Camis vai fazer o teste, vai ver se isso aqui funciona de verdade. Tá cagando as calças com asinho. Meu Deus do céu, que medo é esse, velho? Aí, ó, conseguiu subir aí em cima. Galera, tô aqui em cima, mano. Eita. Ó, coloca ele na posição aí de lançamento. Acho que essa é a posição. Assim, essa é a posição. Eu acho que não, a posição de lançamento é mais ou menos aqui, ó. Ó, vou fazer o seguinte. Você se posiciona aí, eu vou segurar, tá? Senta aqui, ó, e segura na cordinha. Tá. Tá preso aí? Não. Não? Pode ser com você. Segura firme ali, hein, Camis. Você tem que segurar firme, hein? Isso, Camis. E aí você puxa como se você estivesse segurando um cavalo, entendeu? Sim! Capotou ali a nave. Ó, já vamos deixando o like nesse vídeo aí. E quem é novo, se inscreve aqui no canal também. O JetBob está aqui conosco, mano. Parece mais um pássaro que quer desbravar aqui o mundo. Tá bem sujinho. Bom, pegou minha hora? Vamos lá, vou fazer aqui meu teste, mano. Tá, né? Subir aqui no Barana Volt, moleque. E se eu escudeu se quiser, eu vou melhorar do jeito que eu piscinei na piscina, mano. E aí, Eduardo? Você me ajuda, né? Você me ajuda no impulsinho aqui, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita, pê, que já soltar? Pode. Eee! Ó, agora eu preciso sair daqui, mano. Diz o Eduardo que não vai tentar porque ele está com o cheiro machucado. Eu vou dar uma colher de chá para ele, galera, só por causa disso, tá? Mano, deu certo. Estrema aqui o meu novo mini banana bot. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários desafios que vocês acham que dá para a gente fazer com ele. E no lago, e não sei na onde. Dá para fazer muita coisa, então eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo. E, moleque, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Me segue lá, segue a Camila, segue o Eduardo ali que está aparecendo aqui. E por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! É nóis, valeu e fui!